Olá, meus amigos! Começamos hoje o nosso curso de Direito Penal. Serão aí cinco encontros para tratarmos de teoria geral do crime, teoria da pena e no último encontro farei aí um apanhado geral sobre um tema muito atual, um tema super atual que tem caído em concursos, tem sido cobrado em concursos e também tem sido verificado aí no nosso dia a dia cotidianamente que é a lei das organizações criminosas. Então, nosso curso será organizado dessa forma. Vamos tratar da teoria do crime, teoria da pena e no último encontro aí tratar da lei das organizações criminosas, falar especificamente aí de delação premiada, das técnicas de investigação, enfim, essa será a estrutura dos nossos cinco encontros, do nosso curso aí de Direito Penal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Hideo Yoshida Lacerda, sou mestre em Direito Processual Penal pela PUC, sou doutorando em Direito Processual pela PUC também, sou professor aí de cursos preparatórios para concurso, cursos de pós-graduação e também curso de graduação na Escola Paulista de Direito. Eu sou advogado criminalista, tenho atuação aqui em São Paulo, em Brasília, mais especificamente e é um prazer estar aqui inaugurando esse curso de hoje. Vamos ter aí esses nossos cinco encontros aí dividido em blocos aí de três horas cada encontro. Espero que seja o mais proveitoso possível para vocês. Deixo o meu contato aí pelo Facebook, restando alguma dúvida, a gente vai deixar algumas questões aí no final de cada encontro, sempre faço questão de trazer exercício para vocês, para manter aí o hábito de fazer, de resolver questões, resolver testes, praticar. Então, se ficar alguma dúvida, eventual dúvida, enfim, pode mandar aí, entra no Facebook, deixa lá um inbox do professor e a gente bate um papo. Falado? Muito bem. Então, antes de começar especificamente, diretamente a matéria, gostaria de deixar algumas orientações sobre o método de estudo, pessoal, o método de estudo eficiente para concurso público. Veja, existem diversas formas de você estudar. Existem muitas fontes aí de você buscar o conhecimento. O que é eficiente para concurso público? É uma coisa que você estudar para uma pós-graduação, uma graduação, não é outra coisa que você estudar para concurso público. Concurso público, você vai fazer uma prova, você vai resolver teste. Então, você tem que trabalhar muito com questão, tem que trabalhar muito com questões, tem que fazer muito exercício. Então, o que eu sugiro sempre para os meus alunos de cursinho, de cursos preparatórios para concurso? Bom, assistiu a aula, assistiu a aula, humorizou, sempre trago as informações aí nos slides, assiste a aula, tem as informações nos slides, faz um apanhado geral disso daí. Acompanha sempre junto com a legislação. A maioria das provas de teste, o que é cobrado de você? O conteúdo do artigo da lei, o dispositivo de lei. Claro que se você ficar lendo lei, lendo lei, sem nenhuma organização, sem nenhuma organização, não vai ser eficiente. É por isso que a gente assiste a aula, porque a aula tenta dar esse caminho das pedras para a gente, tenta passar a forma como a gente vai guiar os nossos estudos. Então, pegou a aula, pegou a legislação, estudou a legislação conforme a aula, vão resolver exercícios, vão resolver questões. Hoje em dia existem sites, existem internet, existem livros específicos de questões. Você não pode perder o foco e ficar só em teoria, teoria, teoria. Tem que fazer questão. Então, esse é o roteiro que eu sugiro sempre. Aula, slide, beleza. Partiu para a lei, lei, lei a lei, lei a lei e resolver exercício. E fazer aí as questões. Beleza, pessoal? Então, vamos começar efetivamente aí a nossa matéria. Vamos começar o nosso estudo do direito penal. O que eu quero trabalhar com vocês, pessoal, nesses nossos encontros aí, nesse nosso módulo de direito penal. Em primeiro lugar, vamos trabalhar a teoria do crime. Vamos trabalhar a teoria do crime. Vamos trabalhar a teoria do crime. Vamos entender o que é crime. Vamos entender o que é crime. O que é crime. Qual a diferença de crime e contravenção. Quais são aí os estratos que a doutrina qualifica como estratos do crime. Fato típico, licitude, culpabilidade. Beleza. Tendo visto o que é crime, vamos partir para a pena. Vamos estudar a pena. Por que isso, né, pessoal? Crime tem como consequência uma pena, uma sanção. Ao fato jurídico crime, vai ser combinada a sanção. Pena. Então, essa vai ser a estrutura lógica do nosso estudo. Vamos estudar o crime e vamos estudar a pena. Certo? Dito isso, partimos aí para estudar o crime. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, moçada, é o seguinte. É a diferença entre crime e contravenção. Já devem ter visto aí, ah, o jogo do bicho. O jogo do bicho não é um crime, o jogo do bicho é uma contravenção. Qual que é a diferença de crime e contravenção? Vamos lá. O Brasil, ele é adepto do sistema dualista. O que significa isso? Significa que existe um gênero, gênero infração penal, gênero infração penal, infração penal é gênero. E existem duas espécies, crime e contravenção penal. Então, crime e contravenção são espécies do gênero infração penal. Crime é a mesma coisa que delito. Falar delito é a mesma coisa que falar em crime. Contravenção penal tem outros sinônimos. Fala assim, crime anão, delito liliputiano e crime vagabundo. Crime e vagabundo, meu irmão, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso já foi cobrado até em provas. O que significa crime e vagabundo? É contravenção penal. Contravenção penal. Então, primeiramente nós vamos trabalhar essa distinção. Gênero infração penal, espécies, crime e contravenção. O que é crime e contravenção? Quais as diferenças? Bom, primeiro, você tem que saber que não existe uma diferença ontológica entre crime e contravenção. O que seria uma diferença ontológica? Uma diferença no próprio ser. Como assim, professor? Não existe uma coisa que por si mesmo é crime ou é contravenção. Pela própria natureza seja crime ou contravenção. Não, essa diferença é axiológica. O que é isso? É a diferença valorativa. É o legislador, é a sociedade que valoriza. A sociedade, por meio do legislador, torna o poder remano do povo, que o exerce por meio de seus representantes. No caso, o representante do poder legislativo, que cria a lei penal. E é a lei penal que define o que é crime e o que é contravenção. Vocês vão ver aqui, que eu vou dar um exemplo para vocês, só antecipando aqui. Porte de arma de fogo. Porte de arma de fogo, antigamente, era uma contravenção penal. Antigamente, portar arma de fogo era contravenção penal. Depois do estatuto do desarmamento, porte de arma de fogo virou um crime. Virou um crime. Virou um crime. Mesma coisa com o disparo de arma de fogo. Então, vejam, hoje em dia o jogo do bicho é uma contravenção penal. Pode ser que o jogo do bicho, o jogo de azar, vire crime futuramente. Tranquilo. Não tem problema nenhum. A diferença é valorativa. A diferença é a forma como o poder legislativo valora ou atribui a consequência para a infração. Pode falar que essa infração é crime ou pode falar que essa infração é contravenção. Não existe nada no próprio ser que diga, ah, não, isso aqui naturalmente tem que ser crime, naturalmente tem que ser contravenção. Beleza? Então, a diferença é de grau, não a diferença é de significado. O legislador vai analisar a gravidade e, conforme a orientação de política criminal, vai decidir o que é crime e o que é contravenção penal. Contravenção. As contravenções penais estão previstas nessa lei. Lei 3688, de outubro de 1941. E os crimes, professor? Os crimes estão previstos na parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121, e em diversas leis especiais. É isso mesmo. Não tem a lei de drogas? Lei de drogas? Lei 11.340, lei de drogas? É, lei de drogas. Lá tem crime também. Lei dos crimes ambientais, tem crime? Tem. Tem crimes contra o sistema financeiro, contra o sistema econômico e outra lei? Tem. Lei de falência tem crime? Tem. Tudo isso são leis especiais que têm crime, tanto no Código Penal, quanto em legislação especial. E as contravenções? As contravenções só nessa lei aqui, só nessa lei 3688. Beleza? Dei alguns exemplos aqui. Agora, vamos partir para as diferenças. Vamos ver o que tem de diferente, o que tem de diferente em uma infração ser crime ou ser contravenção penal. O que diferencia isso? Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, tem que saber que crime é mais grave que contravenção. Por quê? Porque ao crime, você pode combinar duas espécies de pena privativa de liberdade. A pena de reclusão e a pena de detenção. E para contravenção penal, professor? Para contravenção penal, você só vai poder combinar a pena privativa de liberdade de prisão simples. Legal? Crime, você pode punir com reclusão ou detenção. Contravenção penal, você só pode punir com prisão simples. Ah é, professor? E qual a diferença? Então, as penas, a gente vai estudar a teoria das penas mais para frente, a teoria da pena mais para frente. Mas as penas, elas podem ser privativas de liberdade ou restritivas de direito. Aqui a gente está falando das penas privativas de liberdade. A todo tipo penal, seja de uma contravenção, seja de um crime, é combinada abstratamente, inicialmente, uma pena privativa de liberdade. Pode ser que, eventualmente, essa pena seja convertida em uma restritiva de direito. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas só para você saber, só para você guardar essa informação. Pode ser que, lá na hora de aplicar efetivamente a pena, no caso concreto, seja convertida a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, certo? Mas, nesse momento, nós não estamos cogitando disso. Nesse momento, nós estamos tratando abstratamente aqui da pena combinada ao tipo penal, que a gente vai ver como é daqui a pouco. E essa pena, no caso de crime, ela pode ser reclusão e detenção. E no caso de contravenção penal, ela só vai poder ser prisão simples. Legal, professor, mas qual a diferença? Bom, reclusão. Pena de reclusão. A reclusão, ela pode ser cumprida inicialmente, ela pode começar no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto. Reclusão é para crimes e para crimes graves. Por quê? Porque ela pode ser cumprida inicialmente, desde o começo, no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. E a detenção, professor, a detenção também é para crime, também é para crime, mas ela só pode se iniciar no semiaberto ou no aberto. Ah, então eu estou percebendo a diferença. Se, se, no caso de reclusão, ela pode começar no fechado, semiaberto ou no aberto, no caso de detenção, ela só pode começar no semiaberto ou no aberto. No fechado nunca. No fechado nunca. Então, é para crime e para crimes menos graves. Certo? Mas, embora ela não possa começar no fechado, ela pode, eventualmente, ser cumprida no fechado. Como assim, professor? O sujeito começou a cumprir apenas no semiaberto, cometeu uma falta grave, vai regredir para o fechado. Ah, isso pode? Isso pode. Isso pode. Isso pode. Então, o que não pode é começar no fechado. Vai poder haver aí uma regressão para o regime fechado. Já a reclusão, ela já pode começar direto no fechado. E a prisão simples, professor? A prisão simples nunca, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, poderá ser cumprida no regime fechado. Nunca, 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 nunca. Só semiaberto ou aberto. Então, tipo de prisão, a prisão simples é reservada às contravenções penais. Estão percebendo a diferença no tratamento? Crime, reclusão e detenção. Ou seja, ambas admitem regime fechado. Reclusão, inicialmente fechado. Detenção, eventualmente, pode regredir para o fechado. Já a contravenção penal nunca vai ser cumprida no regime fechado. Daí você já vê que a contravenção penal é mais branda. É uma infração penal mais branda. Segunda diferença. Tipo de ação penal. Tipo de ação penal. Isso é uma matéria específica do processo penal. Se você já estudou o processo penal, você com certeza já teve acesso a esse conhecimento. Mas, se não, a gente fala disso agora para você entender. O que significa tipo de ação penal? No caso de crime, a ação penal pode ser de iniciativa pública ou privada. E a ação penal de iniciativa pública pode ser condicionada ou incondicionada. Como assim, professor? Professor, toda vez que um crime é praticado, toda vez que um crime é praticado e esse crime chega ao conhecimento da autoridade policial, a autoridade policial instaura um inquérito, um inquérito policial. Esse inquérito policial, ele é encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público faz o que com essa investigação, com esse inquérito policial? Estou falando de inquérito policial porque é a regra, o que acontece normalmente. Mas pode ser uma investigação utilizada pelo próprio Ministério Público? Pode. O Supremo já falou que pode. Pode ser um outro tipo de investigação, um procedimento administrativo que deu origem a uma investigação? Pode. Pode ser que a vítima apresente provas e dispense o inquérito policial? Pode ser. O inquérito policial não é indispensável. Ela é dispensável, embora seja muito frequente, seja muito mais frequente as ações penais que se iniciem por meio de inquérito. Iniciou por meio de inquérito. O inquérito chegou na mão do promotor. O promotor pode falar, esse inquérito ainda não está bom, precisa investigar mais. Precisa investigar mais. Então volta inquérito para a delegacia e continue investigando. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer também porque o promotor fala, não, houve essa investigação, fato foi apurado, mas não é crime. Seja porque não tem prova da materialidade do crime, seja porque faltam indícios de autoria, se não tem prova do crime, se não tem autoria, não dá para começar uma ação penal. Pode acontecer. Ou então o promotor oferece aí a denúncia. Ou oferece a denúncia para o juiz, está começando a ação penal. Essa é a ação penal pública, que é a regra. Ação penal pública incondicionada. Não depende de nada para acontecer. Só depende do fato de chegar ao conhecimento do promotor. Há algumas hipóteses, porém, cuja ação penal é pública, mas ela é condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da justiça. Representação da vítima, por exemplo, caso de estupro. Caso de estupro. Pode ser que a vítima não queira, não queira levar isso adiante. Pode ser, pode ser. E isso é pensado para evitar o que se chama de vitimização secundária. A vítima não quer viver todos os fatos de novo. Ela não quer apurar. Aconteceu, ela quer deixar para lá. Então ela não representa. Se a vítima não representar, não pode oferecer a ação penal. Então, uma ação penal condicionada à representação é uma ação penal que, para existir, depende da representação da vítima. E, por fim, a ação penal privada é aquela cuja a própria vítima ajuiza a ação penal. Por meio de uma queixa-crime. E a vítima contrata um advogado e ajuiza a ação penal por meio da queixa-crime. Quando ocorre isso, professor? Isso ocorre, por exemplo, nos casos de crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Alguém te injuriou? Alguém te caluniou? Alguém te difamou? Alguém praticou um crime contra a sua honra? O que você faz? Mas, se você quiser levar isso à apuração, você tem que ajuizar uma ação penal. Você mesmo, vítima, entrar com uma queixa-crime. Por isso a ação penal privada. Vejam, a sistemática é mais complexa. Existem dois tipos de ação penal. Ação penal pública e ação penal privada. E dois subtipos de ação penal pública. Ação penal pública condicionada à representação ou requisição. E ação penal pública incondicionada. Já para contravenção penal não tem nada disso. Muito mais simples. Ação penal é sempre pública incondicionada. Nos casos de contravenção penal, sempre pública incondicionada. Beleza? Tranquilo. O que mais? A punibilidade da tentativa, pessoal. No crime, a tentativa é punível. Punível. Pune-se a tentativa. Na contravenção penal, não é punível. Não há punibilidade da tentativa. Vamos ver como isso funciona no código penal? Rapidinho? Depois a gente vai trabalhar isso melhor. Rapidinho. Como que funciona no código penal? O crime, ele pode ser consumado ou ele pode ser tentado. Quando ele está consumado? Ele está consumado quando nele se reunir todos os elementos da sua definição legal. Artigo 121 do código penal, pessoal. Homicídio, matar alguém. Simples. É o tipo penal mais simples que tem. Um verbo, matar. Um verbo, matar. Um verbo, matar. Um objeto, alguém. Matar, alguém. Ponto. Se você matar alguém, consumou. Consumou. Houve um óbito e esse óbito foi causado por você. Você matou alguém. O crime está consumado. Porém, porém, pode ser punida a tentativa também. Quando você iniciou a execução, você começou a praticar atos que poderiam levar alguém a óbito, mas o óbito não se consumou por circunstâncias que você não tinha controle, das quais você não tinha controle. Por circunstâncias alias à sua vontade. Então, você decidiu matar alguém na facada. Você deu uma facada. Quando você ia dar a segunda, alguém te segurou. Alguém te segurou, te imobilizou e você não conseguiu mais consumar o óbito. O que significa o quê? Que o crime foi tentado. Ou então você mirou para atirar no sujeito. Você mirou. Você é ruim de pontaria. Você tirou uma, duas, três vezes e errou os três tiros. Errou os três tiros. Significa o quê? Que você iniciou a execução de uma conduta que poderia levar alguém a óbito, mas por circunstâncias alias à sua vontade, você é ruim de mira. Você não consumou o crime. E aí, o que acontece? Aí a sua pena é reduzida de um a dois terços. Você pega a pena do crime consumado, a pena do crime consumado, a pena do crime consumado, que é a pena cheia. A gente vai ver como funciona o tipo penal. Por exemplo, homicídio. A pena é de seis a vinte anos. Seis a vinte anos. E no crime tentado? Você vai fixar a pena base, dentro desse intervalo de seis a vinte anos, e vai aplicar a causa de diminuição da pena. Vai aplicar a causa de diminuição, que é de um a dois terços. Beleza? E na contravenção penal? Na contravenção penal não tem nada disso. Ou está consumado e é contravenção, ou está consumado e é contravenção, ou não está consumado e não acontece nada. Não é punível a tentativa. Não é punível a tentativa. Só a consumação. Então, só é punível a contravenção consumada. Tentativa, não. O que mais? A extraterritorialidade da lei, pessoal. Crime admite extraterritorialidade. Contravenção penal, não. O que é extraterritorialidade? É a aplicação da lei penal em outro país. Então, em algumas hipóteses, o código penal brasileiro pode ser aplicado a fato praticado em outro país. É a extraterritorialidade da lei. É a extraterritorialidade da lei. É o artigo quinto do código penal. Ah, mas e a contravenção penal? Contravenção penal, não. Contravenção penal não admite essa extraterritorialidade da lei. O que mais? Competência para o julgamento. Vocês estudam direito constitucional. Com certeza, processo civil. Com certeza, vocês já viram a questão da competência estadual ou federal. Artigo 109 da Constituição. Dependendo do bem jurídico que você atinge, o crime pode ser processado perante a Justiça Federal ou perante a Justiça Estadual. Exemplo, professor, um roubo a banco, roubo a Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, processado perante a Justiça Federal. Um roubo contra a Caixa Econômica Federal, empresa pública, Caixa Econômica Federal. E um roubo simples, um roubo simples contra um estabelecimento bancário comum, ou até mesmo, quem já aprofundou mais no direito constitucional administrativo, principalmente no direito administrativo, contra o Banco do Brasil, que aí não é uma empresa pública, uma sociedade economia mista. E aí? Aí é Justiça Estadual mesmo. Tem toda essa complexidade no caso do crime. No caso do crime tem essa complexidade. E da contravenção penal? Não. Contravenção penal não. É sempre perante a Justiça Estadual. Não tem segredo. Vejam que a dinâmica aí, na contravenção penal, é muito mais simples do que no crime. No crime tem sempre aí situações de maior complexidade do que na contravenção penal. E os limites, limite das penas? Limite das penas no crime. No crime, isso é uma coisa que todo mundo sabe, até quem é leigo sabe. O limite é de 30 anos. Pode cumprir pena privativa de liberdade no máximo por 30 anos. Por 30 anos. Ah, foi condenado a 150 anos. Não importa. Vai cumprir no máximo 30. Não existe prisão de caráter perpétuo no nosso país. Não existe prisão de caráter perpétuo. Se fosse admitido aí uma prisão de 150 anos, seria uma prisão perpétua. Então o limite máximo é 30 anos. 30 anos. E a contravenção penal? A contravenção penal no máximo 5. Estão percebendo como a contravenção penal é para infrações mais brandas do que o crime? No máximo 5. Período do sursi. Nós vamos falar do sursi, que é a suspensão condicional da pena. A gente vai falar do sursi, suspensão condicional da pena. Quando a gente falar da teoria da pena, a gente vai ver lá o sursi, que é a suspensão condicional da pena. Qual que é o período de prova que você pode ficar sob esse período de prova no caso de crime? Você pode ficar nesse período de prova entre 2 e 4 anos. 2 e 4 anos. E na contravenção penal menos, porque é mais brando. de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3. Tá certo? Então, essas são as diferenças básicas entre crime e contravenção penal. O que você tem que saber que é mais importante, meu? Mais importante? Mais importante é essa primeira diferença. Essa é a diferença mais importante. Mais importante, mais importante, que costuma ser mais cobrada de vocês na hora de fazer prova. Crime, crime, reclusão ou detenção? Reclusão pode começar no fechado, no semiaberto ou no aberto. Detenção pode começar no semiaberto ou no aberto, mas admite a regressão pro fechado. E prisão simples? E prisão simples? Prisão simples nunca no fechado. Isso demonstra já de cara que a contravenção penal é uma coisa mais simples, uma coisa mais branda que o crime. Se você tiver curiosidade, já abre aí no Google, já joga essa lei 3688, você vai ver. Tem condutas muitas vezes simples, que poderiam nem ser inflação penal. Aí você vai ver muita arruaça, fazer baderna, incomodar, fazer som alto, incomodar o vizinho. Coisa assim, que nem precisaria estar aí, nem precisaria ser criminalizado isso. Mas está aí, como contravenção penal, coisas mais brandas. Já os crimes são as condutas mais graves, tanto no Código Penal como nas leis especiais. Está certo? Muito bem. Dito isso, feitas essas distinções básicas aí entre crime e contravenção penal, vamos partir para o conceito de crime. Essa matéria é super importante. É daqui que vão partir todas as nossas considerações acerca da teoria do crime, essa teoria geral aí do crime. Então, agora é o momento que você tem que parar aí, prestar atenção, para a gente conseguir entender como funciona o direito penal. Sério, se você entende o conceito de crime, você entende todo o direito penal. Fica muito fácil, fica muito tranquilo. Mas, para a gente começar a falar do conceito de crime, você tem que perceber que não existe um único conceito certo. Existem vários conceitos, existem vários conceitos, existem várias formas de você conceituar qualquer coisa, não só o crime, qualquer coisa. O conceito, ele vai ser útil ou inútil para o seu propósito. Eu tenho aqui um apagador. Eu posso conceituar esse apagador de várias formas. Eu posso falar que ele é um objeto que serve para apagar as anotações que você faz na lousa. Estou caracterizando ele pela funcionalidade. Eu posso falar que ele é um objeto de forma retangular preto. Os dois conceitos estão certos. Ele é um objeto de forma retangular preto. Ele é um objeto que serve para apagar as coisas. Está certo? Depende do seu propósito. Depende para quem você está falando e para quem. E qual o seu propósito nessa conceituação. Da mesma forma, você pode conceituar o crime, que é algo muito mais complexo, como um mero apagador, de diversas formas. Você pode fazer uma abordagem sociológica do crime? Pode. Pode. Se você pede para um sociólogo conceituar o que é crime, ele vai dizer alguma coisa parecida com isso que eu coloquei aqui. Ele vai dizer que o crime é um fenômeno social que está presente em todas as formações sociais, desde as mais simples até as mais complexas, desde as mais primitivas até a complexidade moderna que a gente vive hoje. Sempre houve o crime. E o crime é uma demonstração dos limites da autoridade, de uma consciência coletiva, como agente de uma modificação do conceito moral. Pode ser? Pode. Está errado? Não. 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 Isso é uma perspectiva sociológica. É o crime enquanto fenômeno social. É isso que interessa para a gente? Não. Não. Não é isso que interessa especificamente ao jurista, mas muito menos a quem está prestando concurso público. A gente ficar pensando em mil formas de conceituar o crime, a gente pode pensar em várias teorias de conceituar o crime, sociológicas, inclusive, mas isso não vai ser eficiente para compreendermos o que é o crime. Esse que é o nosso objetivo. O que é o crime do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. É isso que a gente vai fazer hoje. Esse conceito não está errado, mas não presta para a gente. Não serve para a gente nesse momento. O que serve para a gente é partir para a teoria penal. Então, a primeira forma de conceituar o que é crime do ponto de vista jurídico penal aqui é o conceito chamado de conceito formal de crime. Conceito formal de crime. Por que formal? Porque ele pega mesmo aí a forma. Pega aí o mecanismo utilizado para criminalizar uma conduta. Qual é esse mecanismo? A lei. Então, sob o ponto de vista formal, o crime é, via de regra, uma conduta humana, conduta humana, conduta humana, tipificada em lei como tal. Simples assim, professor? Simples assim. Simples assim. O crime enquanto conduta humana, conduta humana, tipificada em lei como tal. A gente vai estudar, no final do nosso encontro de hoje, o que significa esse tipificado em lei. Como faz para tipificar uma conduta? A gente vai estudar o papel do tipo penal. Como deve ser o tipo penal? A gente vai estudar isso na aula de hoje, fica tranquilo. Mas no momento desse momento, eu quero que você veja que do ponto de vista formal, o crime é uma conduta humana, que o legislador falou, é crime. Como que o legislador fala? Cria uma lei. Então, crime como conduta humana, tipificada na lei como tal, como crime. Como crime. Por que via de regra, pessoal? Vamos ver isso? Vamos ver isso com calma? Vamos ver isso com calma. Então, via de regra é uma conduta humana. Via de regra é uma conduta humana. Um animal pratica crime? Seu cachorro pode praticar um crime? Não. 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 Ele pode morder alguém, pode cometer uma razão corporal, pode até matar alguém, mas ele não está praticando um crime. Não está praticando um crime. Ele não é um sujeito imputável. Só pessoas praticam um crime. Ele pode ser uma arma para um crime? Aí pode. Aí pode. Se eu incito o meu cachorro a morder alguém praticando uma razão corporal, eu estou cometendo um crime por meio do meu cachorro. O cachorro é só uma arma, quem está praticando um crime sou eu. Mas pode ser que ele seja um cachorro rebelde, sem dono aí e morde alguém, pode ser. E aí quem está praticando um crime? Não, não há crime. Não há crime. Não há crime. Há um fato, há um fato aí da natureza. O animal mordeu um ser humano. E uma árvore pratica crime? A árvore cai em cima do carro. Existe crime de dano? Você vai fazer o que com a árvore? Você vai prender a árvore? Não dá. Não dá. Se eu derrubar a árvore de propósito no carro de alguém, eu estou praticando crime por intermédio da árvore, utilizando a árvore. Mas a árvore não pratica crime. E a empresa, pessoal? A empresa pratica crime? Boa questão, boa questão. Pratica em um único caso. Único caso. A empresa pratica crime ambiental. Está lá previsto na lei dos crimes ambientais. Na lei, no código ambiental. Pratica. Até na Constituição está escrito lá que tem essa previsão aí de que a empresa pode praticar crime ambiental. E aí, você faz o que? Você prende a empresa? Não. Você vai aplicar sanções aí compatíveis com a natureza da empresa. Vai aplicar a multa. Você vai obrigar a patrocinar uma pena alternativa, uma doação de cesta básica, pressão de serviço à comunidade por intermédio de alguém. Até a pena de morte da empresa. Seria o quê? Seria a extinção da empresa. Tudo isso você poderia ter feito administrativamente? Poderia. Seria muito mais eficiente? Sim. Mas o legislador preferiu criminalizar essas condutas. Então, a gente fala que o crime é, via de regra, uma conduta humana de ficar ali como tal, porque tem uma exceção. A exceção dos crimes ambientais, que aí não é uma conduta humana. É a conduta da própria empresa. É a própria empresa que é punida. O empresário, o administrador também é punido? Também. Mas a própria empresa também é punida. A própria empresa também é punida. conduta humana. Mas é qualquer humano, é qualquer humano que pode praticar crime? Não, né, professor? Não. Exige-se, exige-se, exige-se. Embora tenha uma discussão aí sobre a maioridade penal, que acabou até sendo deixada meio de lado, mas que vem e volta aí em ondas. Agora vamos falar de maioridade? Ah, deixa pra lá. Ah, surgiu um crime bárbaro pro menor, vamos falar de maioridade? Redução da maioridade? Vamos falar. É ondulatório aí, o movimento ondulatório. Às vezes tá na mola, pode ficar tranquilo que daqui uns meses vão voltar a falar disso. Sempre, sempre. Mas qual que é a regra hoje? Quem que pode ser punido pela prática de crime? Quem prática de crime? Pessoas aí maiores de 18 anos, critério aí etário, biológico, 18 anos, 18 anos. Fez 18 anos, torna-se imputável, pode praticar crime. Menos de 18 anos, você não pratica crime, você pratica ato infracional, pratica-se ato infracional. O que é ato infracional? É aquilo, mesma coisa que o crime ou a contravenção, só que praticado por pessoa menor de 18. Então a gente não chama de crime, nem contravenção, a gente chama de ato infracional. Não vai ser preso, não vai ter pena de prisão, vai ter medida sócio-educativa. Essas pessoas são são penamente imputáveis, sujeitos a medidas previstas nessa nessa lei. Quais são as medidas? As medidas sócio-educativas, sócio-educativas. No máximo, aí uma internação, não chama de prisão, chama de internação na fundação casa, entidades de deveriam, pelo menos, ter um propósito educativo. Beleza? Tranquilo. Então pelo conceito formal a gente subtrai, a gente consegue entender aí, a gente consegue extrair aí que o crime é uma conduta humana que o legislador falou que é crime, tipificada na lei. Beleza. Mas não basta, não basta. A gente tem também o conceito material de crime, o conceito material de crime, o conceito material. E o que é o conceito material de crime, professor? Segundo o conceito material, crime é o comportamento humano que causa uma lesão ou um perigo de lesão relevantes a um bem jurídico tutelado. Então, segundo o conceito material, o crime é também uma conduta humana, mas não basta só estar tipificada na lei como crime. Além de estar tipificada na lei, essa conduta tem que causar uma lesão ou um risco, um risco, um perigo, um perigo de lesão relevante a um bem jurídico tutelado. Então, pelo conceito formal, crime é o acordo tipificado na lei e pelo conceito material, não basta estar tipificado na lei. Tem que acontecer e o que? Ele tem que ser, tem que colocar em risco ou tem que causar uma lesão a um bem jurídico penal. Tem que colocar em risco ou causar uma lesão relevante a um bem jurídico penal. Quer dizer, professor, que a cada crime, a cada crime, existe um bem jurídico tutelado? Existe um bem jurídico protegido? Exatamente, exatamente. A cada crime, a cada crime corresponde um bem jurídico tutelado. A cada crime corresponde um bem jurídico protegido. Homicídio, artigo 121 do Código Penal. Qual o bem jurídico protegido? Vida, 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 proteste a vida. Roubo, furto, qual o bem jurídico tutelado nesses crimes? Roubo e furto. Patrimônio, patrimônio. Estupro, qual o bem jurídico protegido? dignidade sexual, liberdade sexual, mais especificamente, dignidade mais ampla, mais especificamente, liberdade sexual. Calúnio, injúria de informação, qual o bem jurídico protegido? Honra, 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 honra. Então, a cada crime deve haver um bem jurídico sob pena de ilegalidade dessa criminalização. Você não pode sair criminando com o lugar, criminalizar, usar camisa verde, pode criminalizar isso? Não, posso achar feio, posso achar feio, mas não posso criminalizar isso. Por quê? Porque tem que proteger bem jurídico. Não posso sair criminalizando qualquer coisa. Só posso criminalizar algo que cause lesão efetiva ou que coloque em risco um bem jurídico. Diante disso, diante disso, o Supremo Tribunal Federal está diante de um dilema aí. Qual o dilema? Descriminalizar o porte de maconha para consumo. Qual a alegação? Você portar maconha para consumo não causa nenhuma lesão. Ah, bem jurídico. Que bem jurídico que eu estou violando? Ah, você está violando a sua saúde. Não. E aí? Posso? Posso. Ah, posso. Mas quem disse que eu não posso? Cerveja? Viola. Whisky? Viola. Comar cigarro? Viola. a minha saúde. Comer gordura viola a minha saúde. Esse é o meu direito, né? É o meu direito, é o meu direito de autodeterminação aí. Eu posso, eu posso querer violar a minha saúde, não tem nenhum problema. Eu não sou obrigado a ser saudável, ninguém me obriga a ser saudável. Posso ser, posso comer gordura, posso beber, posso ser alcoólatra, posso fumar. Enfim, essa é a questão. Se eu posso fumar cigarro, como eu poderia fumar maconha? Fala-se que o bem jurídico seria saúde pública, mas na verdade, difícil achar a saúde pública aí, né? A galera está portando lá um cigarro de maconha, ele está violando a saúde pública? Não, no máximo ele está violando a saúde dele, aí não teria problema. Essa é a questão que o STF está aí tendente a descriminalizar essa conduta, justamente por isso, porque a cada tipo penal, a cada crime, tem que corresponder à tutela, à proteção do bem jurídico. Abstratamente falando, né? Abstratamente falando, mas concretamente falando, também. Como assim concretamente falando também, professor? É óbvio que subtrair o patrimônio de alguém, subtrair um bem móvel ou imóvel de alguém, vai constituir um crime, no caso de subtrair um bem móvel de valor econômico, vai constituir um crime de furto, subtrair coisa alheia móvel de outrem. furto, furto. Então, subtrair a carteira, subtrair o celular, furto, furto. Subtrair uma coisa de alguém, furto. porém, 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 existe aí o conceito material de crime que a gente já viu, né? Conceito material de crime. E o que o conceito de expriência? Que tem que ter uma lesão ou um perigo de lesão relevante ao bem jurídico. Qual que é o bem jurídico do lado do furto? Patrimônio. Patrimônio. Será, então, que se eu subtrair uma caneta BIC do meu colega é crime? Pelo conceito formal, parece que sim, né, professor? Parece que sim, ó. É uma conduta humana de qual é como tal. Artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ou seja, me parece, me parece que é, né? Me parece. Por exemplo, conduta e tratificaram na lei como crime. Conduta é subtrair uma caneta BIC. Tipo, ficaram na lei, subtrair coisa alheia móvel. Para mim ou para outra? Subtrair para mim. Parece que sim. Parece que sim. Agora, se a gente vai no conceito material, a gente vai ver aí que não basta só estar na lei, tem que ter uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico. E aí eu penso, poxa vida, meu amigo tem dinheiro para comprar pelo menos, pelo menos umas 30 mil caneta BIC. Porque só o que eu conheço ele tem carro, tem casa aí e tal, ganha bem e tal. Tranquilo, né? Será que a caneta BIC expressa um patrimônio relevante para ele? Não, me parece que seja o caso. Então, se não há lesão relevante ao patrimônio, então não há crime. Não há crime. Daí, daí, desse entendimento, desse conceito material, surgem os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da insignificância ou da bagatela. Os dois primeiros atuam no plano abstrato. O que quer dizer com isso, professor? Intervenção mínima. O direito penal, ele só deve agir, ele só deve agir em último caso. a intervenção penal, ela deve ser mínima na esfera individual. Por quê? A Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela garante o quê? Ela garante os nossos direitos fundamentais, os nossos direitos individuais. E ela fala lá, que é garantido o nosso direito à vida, à liberdade. liberdade. Então, logo no começo do capítulo, artigo 5º, ela fala em vida, mas também ela fala em liberdade. E o direito penal, ele é o único ramo do direito que, por excelência, que, por regra, mexe, viola a sua liberdade. Liberdade. Ah, professor, existe uma hipótese lá do direito civil de ter a prisão do cara que não paga pensão, não existe? Tem, tem. O cara que não paga pensão alimentícia pode ser preso, pode. E o depositário infiel? O depositário infiel não mais, antigamente podia, o depositário infiel podia ser preso, agora só, prisão civil só para o devedor de pensão alimentícia. Mas, tirando essa hipótese, quem trabalha com prisão? Quem trabalha com restrição de liberdade? É o direito penal, é o direito penal. Então, como o direito penal trabalha com restrição, limitação da liberdade, ele tem que agir no último caso. Ele tem que agir no último caso. Não faz sentido a gente ficar prendendo, sair prendendo todo mundo. Não faz sentido. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, não é criminalizando qualquer tipo de conduta que a gente vai resolver por qualquer problema. O direito penal, por isso tem a famosa frase aí que se você estuda mais tempo você já deve ter ouvido que o direito penal deve ser a última rácio. O direito penal deve ser a última rácio. Deve ser a última arma usada pelo Estado. O Estado, pessoal, ele tutela as nossas liberdades de diversas formas. Ele pode limitar a nossa liberdade por uma sanção administrativa? Pode. 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 Ele não está retirando a nossa liberdade, ele não está anulando a nossa liberdade, mas ele está limitando. Me dá um exemplo, professor. Marginal. Quanto você pode andar na marginal hoje em dia? Você pode andar 70 na pista expressa e 50 na pista local. senão o quê, professor? Senão você toma a multa. Senão você toma a multa. E se você tomar muita multa? Sua habilitação pode ser caçada. Mas você pode ser preso? Não. Não. Você pode, primeiro, tomar uma multa, tomar uma multa, o exercício do poder de polícia e direito administrativo, você pode tomar a multa em primeiro lugar, vai tomar a multa, vai tomar a multa, e depois, se você continuar tomando várias multas, vai estourar a sua pontuação na carteira e uma hora você vai perder a carta. Você vai perder, você vai ter o seu direito de dirigir suspenso. Você vai ter que tirar de novo a habilitação. Isso é uma restrição, uma limitação administrativa. Pune-se administrativamente. Agora, você pode ser preso porque você está andando a 100 por hora na marginal? Não. Não. Não pode ser preso. Não pode ser preso. Ah, então, dirige rápido, não é tão grave assim. Não, não é tão grave assim. Você toma a multa administrativa. Toma, toma. Aí, dirige bêbado. Ah, dirige bêbado é muito mais grave. Dirige bêbado é... Então, dirige bêbado é crime. É crime. Está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Se dirigir em alta velocidade não é por si só crime. Não é por si só crime. Dirige bêbado, por si só já é crime. Por si só já é crime. Por si só já é crime. Percebe aí a diferença? O direito administrativo está lá. Ele está tutelando a nossa vida, o nosso dia a dia. Está tutelando o nosso dia a dia. Está tutelando o nosso dia a dia. Mas, quando a coisa fica séria, quando fica grave, aí quem atua é o direito penal. Dirige em alta velocidade é grave. Está lá. Mas aí, a gente resolve administrativamente. Mas quando é muito grave, dirige bêbado, aí é o direito penal que se socorre. Então, a última raça é a última arma do Estado. É a última arma do Estado. O que mais? A fragmentariedade, também falando abstratamente, é uma consequência direta da intervenção mínima. A intervenção mínima diz que o direito penal se deve atuar em último caso. Portanto, se a gente pensar no direito como um todo, o direito penal vai ser só essa partezinha aqui. Ele vai ser só um fragmento. Ele vai ser só uma parcela do ordenamento jurídico. Por quê? Justamente porque a intervenção penal deve ser mínima. Como consequência, causa de diversão mínima, consequência, fragmentariedade, direito penal é só uma parcial do ordenamento jurídico. Concretamente falando, concretamente falando, princípio da insignificância ou da abagatela. ou seja, ainda que haja um tipo penal previsto para a sua situação concreta, esse tipo penal só vai ser aplicado em casos de lesão ou de perigo de lesão relevante. Relevante. Configure uma situação de risco relevante aí ao bem jurídico. Como assim, professor? Existe um crime chamado peculato. Peculato. E o peculato na modalidade furto aí seria você subtrair aqui, você subtrair um bem da administração pública. Você, funcionário público, agindo na condição de funcionário público, subtraindo algum bem aí a que você tenha acesso ou facilidade em função do seu cargo de funcionário público. Então, você vai lá, você é secretário de finanças do município e você desvia uma verba. Você desvia uma verba. Você pega o orçamento e está aqui e está dividido. Em vez de ir para a conta do hospital, você joga para a sua conta particular. Movimentou aí 100 mil reais, tirou de uma conta para a outra. Desviou um dinheiro, desviou. Peculato. Crime, óbvio, óbvio. Tem que ser crime mesmo. Crime contra a administração pública. Agora, você é estagiário. Você é estagiário. É estagiário. Estagiário tem que fazer trabalho para a faculdade, né? Tem. Aí, você lá, estava lá com as folhas soltas, tudo anotado, você decidiu grampear. Grampear as folhas, não dá para entregar tudo solto. Aí, você pegou o grampeador. Você viu o grampeador lá na mesa do juiz, você é estagiário do juiz, você viu o grampeador que o escrivão do juiz aí, o escrevente usa para grampear as folhas. Aí, você falou, ah, danada, né? Danada, vou pegar aqui, vou grampear. Pum! De quem que é esse grampeador? Da administração pública. De quem que é o grampo que está lá? Quem pagou o grampo que está lá? O grampo foi pago pela administração pública. Então, teoricamente, teoricamente, você subtraiu um bem, uma coisa ali, amóvel, da administração pública. Em tese, né? Um grampo, um grampo. Agora, isso foi uma lesão relevante na administração pública? Alguém vai sair prejudicado por você ter usado um grampo? Não, não, não. Vai prender alguém porque usou um grampo? Tangencia as raias do absurdo. Então, você tem que analisar de forma concreta, de forma concreta, se houve aí uma lesão ou um perigo de lesão relevante ao brilho. Professor, por que você fala toda hora em lesão ou perigo de lesão? A gente vai ver quando a gente falar, daqui a alguns minutos a gente vai falar de resultado do crime, que alguns crimes causam um dano, uma lesão ao bem jurídico. Você roubou alguém, você causou uma lesão, você violou o patrimônio. Você cometeu um crime de lesão corporal, causou uma lesão, uma lesão. Cometeu um homicídio, uma lesão à vida, uma lesão à vida. Mas, tem outros crimes que apenas colocam em risco, em risco o bem jurídico. Você estava dirigindo bêbado, você estava dirigindo bêbado, mas, você estava dirigindo certinho. Estava dirigindo certinho. Você não causou lesão a nada, você estava dirigindo certinho. Estava dirigindo certinho, fez a curva, deu seta, parou no farol vermelho, esperou o farol abrir, parou na faixa de pedestre, esperou a senhorinha passar, até cumprimentou a senhorinha, vai com Deus, continuou a sua vida normal. Mas, e aí, você causou lesão a alguém? Não, mas você colocou em perigo. Perigo, você colocou em perigo, você criou um risco à incolumidade pública. Porque a lei prevê que se você tiver mais de 0,6 de álcool aí, enfim, antes era 0,6, agora não é nada. Antes agora, agora é qualquer coisa, qualquer coisa, 0,0, qualquer coisa que seja diferente de 0, você já está incorrendo no tipo penal do Código de Instrumentos brasileiro. Então, se der positivo o seu bafômetro, a lei pressupõe aí que você colocou em risco, você causou um perigo à incolumidade pública. Então, crime tem que ser uma lesão ou um perigo de lesão relevante ao bem jurídico. Beleza? Vimos aí, então, o conceito formal do crime, que o crime via de regra é uma conduta modificada na lei. Então, o que eu extraio daqui é necessidade de lei, necessidade de lei, necessidade de lei, necessidade imperativa de lei. E aqui, o conceito material, a necessidade de lesão ou risco, que é uma lesão impotencial a um bem jurídico. Legal, superimportante essas duas noções. Mas o conceito mais didático de crime, o conceito mais didático de crime, que é o que a gente vai trabalhar a partir de agora e até aí o nosso terceiro encontro, vai ser o que? Vai ser o conceito analítico de crime, o conceito analítico do crime. E o que é o conceito analítico do crime? É o conceito, é aquele conceito que leva em consideração os elementos que compõem a infração penal. Os elementos que fazem aí que dão sentido ao crime. Você pega o crime, desmembra ele em algumas partes e começa a estudar. Disseca o conceito de crime nos seus elementos principais. Fazendo uma analogia aí bem tosca mesmo, conceito formal, conceito material e conceito analítico, você poderia pensar num carro. Você pode conceituar o carro de várias formas. Você vai conceituar o carro por um conceito formal. Fala lá, carro é aquilo que está na portaria do Detran. O que o Detran falou que é carro, é carro, velho. Está na lei. É simples como tal. Ah, eu criei aqui, eu não gosto de indústria, eu criei aqui uma parada que tem quatro rodas, não sei, é carro, não sei, olha lá no Detran, tem motor, olha lá, se tiver configurado no que está escrito na lei, na norma, aquilo vai ser carro. Basicamente, isso é o conceito formal. E o conceito material, professor? Você vai conceituar o carro a partir do que ele faz. Porque a carro é um veículo que te leva de um lugar para outro. A carro é um veículo utilizado nas grandes cidades, meio de transporte, ou meio de transporte individual que te leva de um ponto a outro. É isso, o conceito material é isso, você está indo na essência, o que é isso? O crime, causa lesão ou põe em risco ao meio jurídico. O carro, que te leva de um lugar para o outro, meio de transporte individual. E pelo conceito analítico, você vai parar e vai desmembrar o carro. O carro é aquilo que tem quatro rodas, as rodas são isso, tem quatro pneus, pneus são isso, tem o motor, o motor serve para isso. Tem a direção, a direção serve para isso, é isso que é o conceito analítico, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, estudar as partes que compõem o crime. Nessa analogia ao carro, você pegaria as partes e começaria a estudar cada uma a sua função, para que serve, o que é. É isso que a gente vai fazer, vai pegar os elementos que compõem o crime e estudar o que é cada um para dar sentido a essa coisa toda. Isso é a teoria do crime. Quais são os elementos que compõem o crime? São três. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Vamos falar disso, professor? Vamos falar disso. Vamos falar disso a partir de agora. Antes de começar a falar disso, o que eu preciso que vocês visualizem? Eu preciso que vocês visualizem o conceito analítico como uma escadinha composta por três degraus. Primeiro degrau, degrau do fato típico. Segundo degrau, degrau da ilicitude. Terceiro degrau, degrau da culpabilidade. Por que três degraus, professor? Porque primeiro você vai verificar se existiu um fato típico. Se você chegar à conclusão que houve um fato típico, você fala hum, beleza, passo para o segundo degrau, que é o degrau da ilicitude. Se você verificar que o fato é também ilícito, você passa finalmente para o terceiro degrau, que é o degrau da culpabilidade. Fato típico, aqui primeiro, fato típico, ilicitude, culpabilidade. Tá? Então o que você já sabe? Você já sabe que existem três elementos, que o segundo, para passar para o segundo eu preciso ver se existiu o primeiro e para passar para o terceiro eu preciso ver se existiu o segundo ou o primeiro. Ou seja, o primeiro é pressuposto do segundo, que é pressuposto do terceiro. Só falo em listude se eu tiver fato típico. Só falo em culpabilidade se eu tiver fato típico e ilicitude. Tá? Tranquilo? Beleza. O que mais, professor? Tenho que saber que existe uma corrente minoritária na doutrina que fala que a culpabilidade não é elemento do crime. Que a culpabilidade seria pressuposto para a aplicação da pena. Então, seriam apenas dois os elementos fato típico e ilicitude. A culpabilidade seria o pressuposto de aplicação da pena. Minoritário isso, minoritário isso, 5% da doutrina que se quer no Brasil fala sobre isso, a maioria absoluta esmagadora conceito tripartite, porque tripartite porque são três partes, fato típico e ilicitude e culpabilidade. Alguns minoritários adotam o conceito ainda bipartite, mas teoria, doutrina moderna você só vai encontrar fato típico e ilicitude e culpabilidade, os três. Ah, professor, eu preciso saber que tem alguém que fala que é bipartite, que é fato típico e ilícito, mas esses alguém que dizem que a culpabilidade não é elemento do crime, eles desconsideram a culpabilidade? Não, não, eles falam que a culpabilidade existe também, existe também, mas ela não seria um elemento do crime, uma parte do conceito de crime, seria um pressuposto para a aplicação da pena. Tranquilo, mas o importante é saber que mesmo quem fala conceito de bipartite vai abordar aí a culpabilidade, vai estudar a culpabilidade também, não como parte do conceito do crime, mas como pressuposto de aplicação da pena. Então grava só isso, conceito de bipartite, doutrina majoritária, fato típico e estudo de culpabilidade. Voltamos no próximo bloco falando aí, dissecando aí esse conceito analítico do crime. Fechou? Até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?